Isso é um carro, repleto das últimas inovações, pronto para enfrentar o mundo, mas ainda não é um Volkswagen. Agora esse carro está prestes a se tornar um Volkswagen. Porque ele não é um Volkswagen até ter areia embaixo dos tapetes. Até que você derrube sorvete nos bancos novos. Não é um Volkswagen até ganhar um nome como Fuscão, Combosa ou Bolinha. Não é um Volkswagen até você terminar um relacionamento nele e se reconciliar. Não é um Volkswagen até ele levar você para o pior, melhor dia da sua vida. Até você perceber como as crianças crescem tão rápido. Até você perceber como seus pais envelhecem rápido. Não é um Volkswagen até ser acessível a todos. E até que a tecnologia dele faça você sorrir. Não é um Volkswagen até ajudar a construir um mundo onde seus netos dirigem. Veja, nós fabricamos carros, mas não importa quão avançada seja a sua tecnologia. Não é um Volkswagen até ter pessoas dentro dele. Tornando a tecnologia mais humana. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Volkswagen.